Solicitar que o governador tenha todo o empenho em ter toda a responsabilidade com as contas do governo e cuidar bem do povo fluminense, que é isso que eu desejo. Eu espero que o governador Cláudio Castro tenha um governo de muita paz, de muita tranquilidade e que seja um defensor do povo fluminense.